Música O domingo foi marcado no Brasil por manifestações pro Bolsonaro, o candidato a presidência da república pelo PSL. Aqui em Cuiabá não foi diferente, mais de 10 mil pessoas, segundo a polícia militar, participaram do evento. Começou na Praça Alencastro e foi até a tradicional Praça 8 de Abril, em frente ao Chopin. Participaram da passeata pró-Bolsonaro, a senadora eleita pelo PSL, Selma Ruda, o presidente do PSL em Mato Grosso, o deputado federal Vitório Gale, e o deputado eleito pelo MBL, Ulisses Moraes e também vários políticos. Também, durante o ato, foi lançado o movimento PT Não. Música 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 Música